Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que está chegando aqui para mais uma notícia de contratação do Flamengo, mais uma confirmação, convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente vai falar sobre Mundial de Clubes, sobre contratação do Mengão, tem muita informação aqui para passar para vocês, e esse vídeo a gente chega aqui trazendo aí também o nosso grupo do Telegram, tem um grupo também de dicas esportivas, que a gente passa tudo para vocês aí no Telegram, né, a gente tem um grupo também de sinais de inteligência artificial, 24 horas por dia sinais, cara, são espetaculares os sinais, você acessa os grupos aí do nosso chat e comentário fixado, também tem aí o 6 de 6, a rodada do final de semana vai abrir e você pode aí tá ganhando 250 mil reais, simples, de graça, gratuito, sem nenhuma, cara, você não tem que depositar nada, nada, é um site gratuito, você vai fazer 6 palpites, cravou os 6, ganha 250 mil reais, você também vai colocar ali a probabilidade de cartões amarelos desses 6 jogos, e se você for um dos que mais acertou, você ganha 10 mil reais, mesmo que você não acerte os 6, se for um dos que mais acertou, você ganha 10 mil reais, já teve inclusive na rodada anterior, seguidor do Paparazzo que ganhou, na verdade era seguidor do Tropa Rubro Negra, que ganhou 10 mil reais. Então a gente chega aqui trazendo essa notícia aí importante, né, do Flamengo fechando com o Alan, né, o volante destaque do Atlético Mineiro, é um baita de um jogador, né, jogador aí que é muito bem avaliado, inclusive pela torcida do Galo, é, os torcedores do Atlético Mineiro, revoltados, é, inclusive com a venda, fazendo, falando que vão, vão, que vão atrás de quem tá fazendo isso, quem tá vendendo o jogador, né, fizeram faixas, inclusive lá em Belo Horizonte, cobrando, né, essa venda do Alan para o Flamengo, um rival direto do Atlético Mineiro, né, na verdade, é, cara, eles enxergam dessa forma e realmente o Flamengo de um tempo pra cá, é, os rivais de São Paulo e Belo Horizonte, né, no caso o Atlético Mineiro, tem sido aí os que tem brigado por títulos com o Flamengo em 2021, em 2022, né, então o Flamengo aí, é, contratando o Alan, né, é, um contrato de quatro anos com o Alan, né, o contrato vai até o meio, né, ó, 24, 25, 26, 27, vai até o meio de 2027, é, o Flamengo também, é, pagando aí, o Flamengo aumentou, né, o valor fixo que paga ao Atlético Mineiro, então o Flamengo, é, chegou num acordo fixo, né, de cerca de nove milhões de euros, né, antes esse valor só alcançava esse valor se fosse, é, com meta, eles não estavam querendo ficar com essa meta e tudo mais, a gente vai trazer mais detalhes pra vocês depois que a gente apurar certinho, é, todos, né, tudo que a gente puder trazer pra vocês, mas é isso, o Flamengo, a gente trouxe no Twitter que o Flamengo tava perto de anunciar a contratação e que uma reunião tava definindo tudo hoje, logo depois o VN Casagrande trouxe a confirmação de que já estava contratado o Alan, né, inclusive documentação já sendo trocada pro Flamengo poder, aí, já começar a colocar o Alan pra treinar, o Alan que pode jogar brasileiro, libertadores e a questão da Copa do Brasil tem que ver se ele atuou nos jogos do Atlético Mineiro, né, provável que sim, aí no caso Copa do Brasil não poderia jogar pelo Flamengo, mas o Alan, então, contratado, né, negócio fechado, né, já é jogador do Flamengo e deve ser anunciado a qualquer momento. E uma notícia aí importante pra gente passar pra vocês, né, que a FIFA anunciou nesta sexta-feira que o Mundial de Clubes de 2025, o primeiro com 32 equipes participantes, que o Flamengo tá garantido, inclusive, será disputado nos Estados Unidos, tá? O Flamengo ganhador da Libertadores 2022 tá garantido, né, as datas e os estádios do torneio ainda estão, é, a ser definido, ainda serão definidos, né, pela entidade, é, os clubes já classificados, Flamengo, Palmeiras, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Al-Hilal, é, Urawa Head, né, Diamonds, no caso, do Japão, ao Ali, do Egito, Uaida de Casablanca, do Marrocos, Monterrey do México, Seattle Sounders, é, o, dos Estados Unidos, Leão do México, tá? Então, essas são as equipes aí já confirmadas no Mundial, no Super Mundial de 2025, tá? Então, a gente teve também o, o Nicolas de la Cruz, né, jogador que o Flamengo, é, tá tentando contratar, é, ele se manifestando aí, inclusive, é, sobre a questão do interesse do Flamengo, ele falou um pouco, é, sobre esse momento que ele tá vivendo, ele falou o seguinte, é, tenho gente trabalhando e sei que farão o melhor pra mim e para o clube quando for o momento, eu estou muito tranquilo e tenho cabeça aqui no River, né, ele falou o seguinte também, é muito bom que gostem do meu nome, mas sou feliz aqui, sinto o apoio da torcida desde que cheguei, é, já se passaram muitos anos, no meio da competição, quando estamos jogando partidas mais importantes do campeonato, é, e para entrar nas oitavas de final da Libertadores, seria egoísta, tá? Ele falou que seria egoísmo da parte dele falar do meu futuro, tá? Então, ele falou aí a TNT Esportes, o de la Cruz, né, deixando aí também, é, claro que pretende nesse primeiro momento aí, esperar a definição da Libertadores e tudo mais pra tomar uma decisão, né, o Flamengo que aguarda aí, é, se o River vai ou não se classificar na Libertadores pra definir essa possível contratação do de la Cruz, né, jogador aí que interessa demais ao Jorge Sampaoli e a informação que a gente traz pra vocês é que o técnico Jorge Sampaoli está pedindo, cara, a contratação de um meia, apesar de Marcos Braz, matérias recentes que saíram que o Braz, é, não, não iria atrás de um outro meia, né, o próprio Mauro César trouxe que o Braz não iria atrás de um novo meia se o, se o de la Cruz não viesse, é, o, cara, depois dessa, eu vou falar uma coisa pra vocês, essa derrota pro Bragantino, ela ligou um sinal de alerta, né, que o Flamengo precisa de mais elenco, que o Flamengo precisa ter um elenco mais recheado, principalmente nas datas FIFA, né, e a informação que eu tinha, que eu falava pra vocês que era diferente, que o Flamengo iria, assim, tentar a contratação do de la Cruz e que nada impedia de ir na frente em 2024, tentar novamente pra 2024, é, a informação que eu tenho é que o Jorge Sampaoli ele quer sim a contratação de um meia, tá, ele, ele pede essa contratação de um meia independente de dar certo ou não do de la Cruz, se não vier o de la Cruz ele quer um plano B, tá, uma necessidade do Flamengo a contratação de um meia, segundo aí o técnico Jorge Sampaoli, tá, isso aí são informações de fontes ligadas ao treinador, né, que essa é a contratação que falta, já que o Flamengo confirmou aí o reforço, né, do Alan vindo do Atlético Menino, tá certo? Então essas foram as notícias aqui, a gente trazendo rapidamente pra vocês, convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçobrunego.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, saudações do Brunegas, isso aqui é Flamengo, valeu galera! Tchau!